Estamos aqui na cidade de Tupã E o Cícero está ali comendo? Jatobá Aqui do meu lado tem um amigo e irmão em Cristo Que nunca comeu Jatobá Está ensinando ele como é que come Como é seu nome mesmo? André Aprendeu hoje como é que é E para quem não sabe O chá da casca de Jatobá Ajuda na cura da próstata E para quem gosta de comer Essa massa que ele produz, melhor ainda E pode fazer o chá também Direto da casca do próprio pé de árvore Também é curativo Se ela estiver na pessoa Ela vai morrendo Conforme vai tomando o chá O câncer de próstata ele mata Eu tenho um testemunho lá onde eu moro